Tapete Bifor 1 por 1,50 de R$ 149,00 agora por 3 de R$ 33,00. É aqui na Simplastique, tudo em tapeçaria residencial, onde você tem as melhores marcas, vários tamanhos, várias cores e modelos. Dá uma olhada, promoção também. Esse tapete é o Bifor, um tamanho um pouco maior, 1,50 por 2, de R$ 299,00 por R$ 66,00, em três parcelinhas, que é barato. Preço à vista R$ 198,00. Sem falar que você tem capachos em vários tamanhos e vários modelos. Vale destacar este daqui, que está apenas R$ 8,90. Sem falar que você também tem tapetes infantis com vários temas, da Disney, da Barbie e a Minnie, que vão adorar. A criançada fica doida aqui. Todo tipo de tecidos e acessórios para a confecção de sua cortina. Cortinas prontas, vários tamanhos e modelos. Cortina de time, tem também. Renda para cozinha, cortina Bifor, 2 por 1,80, 3 pagamentos de R$ 16,40. Tecido tule e a novidade, que é o feltro decorativo com diversas cores. Aqui, todo tipo de tecido para sofá TNT, a partir de R$ 0,98. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 412. Telefone 2468 8030. Esquina com a Duque de Caxias. É aqui, na Simplastique. É aqui.